Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E você já pensou em obter um empréstimo sem ter que submeter a toda a burocracia exigida pelas instituições financeiras? Isso já é possível, basta ter um cartão de crédito e você poderá sacar até o limite disponível em seu cartão em dinheiro vivo e pagar parcelado em até 12 vezes. E como fazer isso? É o que vamos conversar com Israel Wasmose e Cássio Casagrande, diretores do Novo Saque, uma maquininha de cartão de crédito que permite esta transação. Olá Israel, olá Cássio, sejam bem-vindos ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por falarem com a gente. Esse assunto deve ser muito interessante para o consumidor, que está sempre atrás de dinheiro, não? Sim, verdade. Bom dia, a gente agradece o convite, né? Bom dia. Vimos aqui para contar um pouquinho como é que funciona, como é que a Novo Saque trabalha, como é que a gente está posicionado no mercado e vamos bater esse papo aí. Você, há quanto tempo existe a Novo Saque? A Novo Saque, a gente está iniciando a operação dela agora, né? E a gente já trabalhava no... já idealiza o produto há cerca de um ano e meio. A gente encontrou algumas barreiras, porque até existem algumas operações no mercado que emprestam dinheiro, mas não é de forma legalizada, né? Então, a gente teve que procurar uma forma de legalizar o produto para depois começar. Então, houve um estudo ao longo de um ano e meio e a gente agora está iniciando as operações. Isso, é. Então, como o Cássio falou, a gente buscou a legalização do produto junto ao Banco Central, junto aos órgãos regulamentadores, né? E agora o produto está pronto para ser trabalhado, para ser ofertado ao mercado e a gente começou e iniciou o trabalho, né? Então, a gente tem atendimento hoje em Florianópolis e temos vários pontos de venda agora já no estado inteiro com parceiros comerciais que a gente está trazendo para dentro da empresa para a gente poder estar tendo um alcance maior ao cliente final. Ok, Israel. Eu quero até mais conversar sobre isso com vocês, mas eu queria saber primeiro, a NovoSac, o que é? Ela é uma startup? Ela é uma fintech? Ela é um banco? Como que vocês classificam? Hoje a NovoSac, a gente classificava como uma fintech de crédito, algo bem inovador no mercado, porque ninguém trabalha como a gente se propõe a trabalhar, né? Então, é desburocratizar a liberação de crédito para o cliente, para o consumidor. Hoje a gente não consulta SPC, não consulta Serasa, não consulta Bancos. Se o cliente tiver um cartão de crédito com limite disponível e tiver uma conta corrente em nome, desculpa, e tiver uma conta corrente em nome, a gente libera o crédito para ele em 24 horas, diretamente na conta corrente. Quer dizer, a garantia dele, a garantia de vocês é o cartão de crédito. Ele tem que ter um cartão de crédito com limite, né? Isso, exatamente. Tá. Você falou que, Israel, você comentou que vocês estão em Florianópolis só por enquanto, é isso? Então, a gente está, a nossa sede é em Florianópolis, só que a gente, da mesma forma que os bancos, eles têm correspondentes bancários que atuam logo do país para ele ter mais braço para alcance, é a nossa estratégia de venda. Então, a gente já está colocando máquinas em diversos correspondentes pelo Estado, né? Então, a gente vai começar com Santa Catarina e a gente já está até indo para o Paraná. Então, hoje a gente já vai ter, ao final desse mês, a gente já vai ter 26 pontos de venda no Estado e no Paraná. Atualmente, a gente já tem em Lages, tem São José, Florianópolis, Palhoça, Balneário Camboriú, Concórdia. A gente vai colocar, todas essas informações vão estar lá no nosso site para o cliente final saber onde encontrar, né? A gente também tem a parte de marketing, né? O Fernando, que é nosso diretor de marketing, não pode estar aqui, mas ele faz toda essa parte aí para a gente, né? Então, divulgação, Facebook, Instagram, sempre vai aparecer a loja para o cliente final, a loja mais próxima dele que está atendendo, né? Então, a nossa... E qual é o plano de vocês de ampliação de mercado? Vocês estão, em quanto tempo, sabe? Chegar aos outros estados, Sul, Sudeste, Nordeste, vocês têm um plano para isso? É, assim, o nosso planejamento inicial até março é a gente ter 80 correspondentes cadastrados na empresa. Então, a gente tem 80 máquinas com 80 pontos de venda nos três estados do Sul e em alguns pontos em São Paulo já, né? E aí, provavelmente, até o final de 2021, a gente já está na região Sudeste também bem estabelecido. Bem interessante. Agora, explica o planejamento. É uma maquininha, é uma maquininha de cartão, como qualquer outra que você utiliza para fazer pagamento e é por meio dela que eu consigo fazer o empréstimo, é isso? Isso, vou apresentar aqui. Então, essa aqui é a maquininha da Novo SACS, né? Ela, aparentemente, é uma maquininha de cartão comum, como qualquer outra, só que daí o segredo está o que está dentro dela, né? Que daí a gente tem toda a nossa operação montada dentro disso para o cliente receber o crédito em 24 horas. Tá. Eu... Vamos explicar esse funcionamento, então. Ela fica em lojas normais, em lojas... Desculpa. Em correspondentes bancários. Somente em correspondentes bancários, é isso? Isso, isso. Hoje, a nossa estratégia atua em correspondentes bancários, né? Então, a nossa máquina, ela fica em correspondentes bancários para o cliente estar ofertando crédito, para o cliente estar buscando crédito. Ele tem que ir no estabelecimento cadastrado conosco, com RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de crédito, certo? Faz um prévio cadastro, passa a máquina no cartão, passa o cartão na máquina, desculpa, e em 24 horas a gente deposita o dinheiro para ele. Ah, é importante lembrar que, nesse processo, a CCB, que é a Cédula de Crédito Bancário, que legaliza a operação junto ao Banco Central, ela vai ou para o e-mail ou o correspondente imprime e o cliente assina na ponta, ou ela vai para o SMS para o cliente assinar. Então, como hoje em dia no Brasil já é aceito, essa forma de assinatura eletrônica, né? Já é legalizada. Então, é uma opção que a gente tem para esburacratizar essa operação. Pode ser feito de qualquer uma das três maneiras. Ou seja, tem um contrato, né? Ele assina um contrato. Tem um contrato. E ali no contrato tem todas as condições negociadas, né? Toda a taxa de juros, enfim, de acordo com qualquer financiamento feito. Financiamento de veículo, empréstimo, pessoal, tudo que é legalizado junto ao Banco Central tem que ter determinadas informações, determinados procedimentos, né? Então, a gente está de acordo com tudo isso. Quer dizer, a única diferença é que está linkado com o limite do cartão de crédito. Quer dizer, eu já tenho... Vocês trabalham com a ideia de que eu já tenho um crédito aprovado, né? Mediante a administratura do cartão de crédito. É isso? É isso. Correto. É porque muitas vezes a gente se viu em situações assim, né? Por exemplo, eu tive, principalmente autônomos, né? Ah, tenho uma vida financeira saudável e a gente teve clientes assim na pandemia, né? A gente tem uma vida financeira saudável e acontece algum problema. A gente tem o limite do crédito, porque a gente sempre teve uma... Mas, num momento, eu preciso de dinheiro. E o crédito, ele não vai me adiantar, né? Então, é um segmento que a gente procurou. Tem uma fatia de mercado aqui para esse nosso produto, né? É um nicho de mercado bem específico. Bem específico, sim, né? Tá. E eu quero continuar falando sobre isso, Israel e Cássio, mas a gente vai dar uma paradinha agora e voltamos daqui a pouquinho com o programa Consumo em Pauta, ok? A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luisa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com o Asmose, não, desculpa, Israel Oasmose e Cássio Casagrande, que são diretores da Novo SAC, uma maquininha que está sendo disponibilizada nos correspondentes bancários, num momento só, em Santa Catarina, mas que possibilita para você, cidadão, consumidor, que precisa de dinheiro rápido, fazer um empréstimo utilizando o teu limite do cartão de crédito. Israel, estou falando correto o teu nome? Vamos, irmão. Vamos. Vamos, é isso. Isso, é isso mesmo. Não tem problema, é normal, é normal. É normal, tá bom. O que eu falei, então, que a gente conversou até agora foi como funciona essa máquina, onde ela está disponível e a gente estava falando de valores, que é o limite do cartão de crédito. Dentro desse limite, eu queria que vocês me respondessem, dentro desse limite, eu posso pegar qualquer valor de 1% do que eu tenho de limite a 100% do que eu tenho de limite, ou aí precisa passar por uma aprovação? Na verdade, é assim. Como é que funciona? A gente libera até 100% do limite, de acordo com as nossas taxas de juros aplicadas. A única, não chega a ser uma análise, mas a única análise que a gente faz é uma análise antifraude para verificar se as informações estão corretas, até para a segurança do próprio cliente, mas correspondente a valores, nós não temos travas de negociação. Se o cliente tiver 100 reais de limite ou se ele tiver 50 mil reais de limite, a gente vai atender da mesma forma. E eu queria complementar, falando que a nossa operação, a gente estudou ela, ela é uma forma com advogados, mas ela é uma operação muito segura, porque além da pessoa, o cartão, o nome dela tem que ter a senha e ela tem que ter uma conta em banco, no mesmo nome do cartão. Então, assim, é praticamente, eu diria 99,9% que não vai ter uma fraude, porque o dinheiro vai cair na conta da pessoa que é a dona do cartão e ela tem que ter a senha do cartão. Então, a gente pensou nisso também, porque a gente sabe que sempre acontece. Então, essa é mais uma segurança para o nosso cliente. Ou seja, eu não vou pegar o dinheiro na hora que eu passar ali, eu vou, isso vai entrar na minha conta corrente. É isso. Até porque, como a gente tem diversos correspondentes, para deixar a operação mais segura para o cliente, ele vai fazer toda a parte comercial junto ao nosso correspondente, só que a parte financeira, administrativa da operação fica toda na matriz aqui em Florianópolis, né? Então, por isso que tem todo esse trâmite que em 24 horas o valor cai diretamente na conta dele. Em 24 horas, tá. Agora eu fico sem limite, né? Se eu usar o limite total para pegar, eu não vou poder fazer compras aí durante um bom período, né? Isso... Correto. Esse ponto é um ponto interessante. O cliente é avisado disso? Porque alguns nem sabem disso. Não, assim, a gente tem um planejamento de venda, né? Um roteiro de venda, que é esse ponto, o cliente é avisado, é alertado, que ele vai estar tirando o limite do cartão e a gente vai transformar em dinheiro e isso é parcelado automaticamente em 12 meses. E, claro, que o limite vai ser utilizado, ele não vai conseguir efetuar compras e utilizar o cartão para outras coisas, né? Se ele, por acaso, utilizar 100% do limite. Ok. Aí você tem a opção de que quem tem mais de um cartão utiliza um para fazer o empréstimo no novo saque e o outro para fazer suas compras, né? Isso. E a gente já teve até clientes que vieram aqui com mais de um cartão. Dá para fazer, só que são mais de uma operação, né? Então, para cada cartão, para cada operação, é um contrato diferente. Mas também não tem problema. Tá. E você falou que automaticamente é dividido em 12 vezes, é isso? É. Correto. Isso mesmo. Eu posso pedir uma menor quantidade de vezes? Não, hoje não. Hoje o nosso parcelamento, ele é automático em 12 meses. Tá. Eu cortei o Cássio, o Cássio, aquela hora. Você quer completar? Não, eu só queria dizer que... Encontrei estes resultados. Se o cliente quer um valor, o limite do cartão dele não é... Ele tem dois cartões, por exemplo, e ele tem um valor X, só que num limite, um cartão não dá para liberar, ele pode usar os dois cartões em duas operações distintas, né? Cada cartão gera um contrato junto ao Banco Central, junto à nossa empresa, e aí, a possibilidade de utilizar o outro cartão é gerado um outro contrato. Cada cartão tem um contrato individual. Não tem como juntar dois cartões numa mesma operação. Eu faço duas operações separadas. Ok. E os juros, a taxa de juros que eu pago nesse processo, ela está parecida com o mercado ou ela é bem mais alta? Não, a gente trabalha... A gente está trabalhando com uma taxa do que o mercado aplica hoje até um pouco mais baixo. As taxas hoje são a partir de 6%. De quanto? 6%. Tá, 6%. Isso, tá? E hoje, o mercado de empréstimo pessoal, financeiras, concorrentes, trabalham com taxas a partir de 9% a 12%. Tem alguns locais que chegam até de 20% a 25%. Se eu pegar especificamente o cartão de crédito, porque qualquer pessoa pode sacar uma parte do limite dela em dinheiro, mas tem algumas diferenças. Essa taxa vai girar em torno de 15% para estar sacando o valor do próprio limite, certo? E não existe parcelamento. É pagamento único na fatura posterior. Então, esse mês... Eu vou pegar o meu exemplo. Eu posso sacar R$4.000 do meu limite do cartel com uma taxa de R$15,60 do banco lá que eu tenho conta. Se eu sacar esse limite, na próxima fatura esse valor vem à vista. Não existe um parcelamento, uma taxa bem mais alta, né? Tá. Agora, quando você fala que a taxa de vocês está bem mais baixa do que em relação ao mercado, isso tem a ver com uma garantia que vocês têm do recebimento, já que está vinculado a uma administradora do cartão de crédito e vocês vão receber esse valor. Claro, perfeito. Aí, nos critica os riscos, né? Tá, ok. Eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre segurança. Vocês já até deram alguns streams aí, já falaram alguma coisa sobre segurança, mas eu queria focar um bloco inteiro só sobre segurança. Mas a gente vai dar mais uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho para conversar sobre isso, ok? Tá certo, tá certo. Voltamos daqui a pouco com o programa Consumo em Pauta. Eu já usei drogas. Comecei com um bequezinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. álcool, cocaína, sim, foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só pioram. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não tava sozinho. E foi como passar de fase. Olá, estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. E estamos conversando com Israel Bamosi, acho que agora eu aceitei, e Cássio Casagrande. Eles são diretores da Novo SAC. O que é a Novo SAC? É uma maquininha de cartão de crédito que permite você fazer um empréstimo, ou seja, pegar o dinheiro até o limite do seu cartão de crédito, e esse valor é dividido em até 12 vezes. E, como disse os dois diretores da Novo SAC, com juros de até 6% ao mês. Que, para eles, conforme eles comentaram, é bem menor do que outras empresas que trabalham com esse tipo ou empréstimo direto ao consumidor. E eles já explicaram para nós como funciona a maquininha, onde ela está, como você, cidadão, consumidor, consegue pegar esse dinheiro. E agora eu quero falar em segurança. Eles até deram alguns spoilers sobre segurança nos blocos passados, mas eu queria focar nesse item. Israel e Cássio. Eu fico pensando no seguinte, eu tenho meu cartão de crédito furtado, roubado ou furtado, simplesmente ele não está mais na minha mão, está na mão alheias. Como eu posso me sentir segura de que ele não será usado nessa maquininha Novo SAC? Então, Angela, como é que funciona a nossa parte de segurança? Toda vez que um cliente chega no correspondente nosso para poder fazer a operação, a gente exige as documentações. Aí você pode me falar, mas isso o fraudador pode montar. Um RG, um comprovador de residência. A gente exige duas selfies, a primeira coisa. Uma segurando o RG e outra segurando o cartão de crédito. O fraudador também vai ter que ter a senha do cartão. e o dinheiro só é depositado para o titular do cartão. Então, ele também teria que abrir uma conta corrente em nome do titular do cartão. Além disso tudo, essas informações, que a cópia da documentação, a CELF, essa operação, quando a gente cadastra no nosso sistema, ele passa por um motor antifraude que analisa numa base de dados gigantesca, faz cruzamento de dados com a parte de capturação facial, bate junto com a documentação que foi apresentada, junto com a CELF. E a gente tem uma assertividade de mais de 99% dentro desse motor antifraude. E isso leva um processo de minutos. A gente tem minutos para vir e aí vem a aprovação do cadastro, da parte, se existe uma fraude nessa operação ou não. Ele consulta também se existe algum registro de furto e tudo mais. Então, se a pessoa já fez um boletim de ocorrência e perde documentos, enfim, ele acusa para a gente também. Então, é mais uma segurança. Ou seja, aí reforçamos a ideia de que o consumidor, quando ele tiver um desses documentos perdidos, ele deve fazer um BO. É importantíssimo na hora. Existem alguns serviços antifraudes, como da Serasa, da Boa Vista, do SPC, onde eu cadastro o meu documento, o meu cartão de crédito que foi furtado, foi roubado. Isso vocês também consultam ou não? Só os boletins da delegacia? Então, dentro do nosso sistema antifraude, ele consulta todas essas bases. Serasa, SPC, Boa Vista, que você falou, consulta junto aos órgãos de segurança se existe boletim de ocorrência, se existe algum tipo de alerta de fraude lá. Isso tudo a gente busca, né? Então, o sistema próprio já usa esse tipo de coisa e já nos alerta. Se acende o farolzinho amarelo, a gente já provavelmente não vai estar liberando crédito para essa pessoa. Ou seja, o cidadão pode ficar tranquilo que dificilmente os dados dele ou as informações dele vão ser apropriadas para conseguir esse tipo de empréstimo. É isso. Eu diria que 99,9% de chance de não acontecer esse tipo de coisa na Novo SAC, né? Agora, se acontecer, ele deve procurar a Novo SAC, provavelmente ele nem vai saber porque isso vai entrar direto na fatura do cartão de crédito dele. Vai aparecer na fatura do cartão de crédito do Novo SAC, ele entra em contato com a nossa ouvidoria, abre um procedimento administrativo aqui dentro da empresa e a gente vai atender ele da melhor maneira possível. Vamos buscar todas as informações e ver o que aconteceu e se realmente foi constatado uma fraude, a gente vai fazer a devolução dos valores, vai ressarcir ele sem problema algum. Há quanto tempo já vocês estão operando? Nós estamos operando há mais ou menos um mês e meio, né, Cássio? Um mês e meio. Começamos agora, é uma operação nova, a gente está chegando no mercado, está firmando o pé ainda, mas vamos muito longe. Agora, vocês já se depararam com uma situação de fraude ou ainda não nesse tempo? Não tivemos nenhum problema. É, o Nato, essa parte de fraude foi uma preocupação, uma das grandes preocupações que a gente teve de montar todo esse processo antes, né, para mitigar e reduzir esse tipo de situação dentro da empresa. É, eu comento que Israel foi praticamente, hoje a gente está praticamente como um iceberg, né, só está aparecendo a ponta pequena para fora, mas tudo que a gente estudou antes e a gente pensou, a gente viabilizou o que pode ocorrer, né? Então, a gente já tentou tratar isso de forma antecipada. Essa maquininha, ela possibilita também fazer toda a transação por aproximação, por NPS, ou só colocando realmente o cartão? A gente costuma dizer que é chip e senha. Tem que botar o chip e a senha, porque é mais por caráter de segurança mesmo. Tá. Então, ele tem que estar com o cartão físico mesmo na mão para poder fazer isso. Não pode ser por aproximação. Não pode ser por aproximação. E assim. E o... Tá, mas me explica por que que não pode? O que que acontece se for por aproximação? Porque por aproximação não exige senha, muitas vezes. Não existe. Existe, dependendo. Dependendo do valor. Depende do banco, da administradora e do valor que for passado. De como o cliente se for quando. Se você só aproxima, ele já deve ir e vai embora. Inclusive, a gente deu aí matérias em que as pessoas, os fraudadores, estão indo com máquinas em ambientes tipo ônibus, metrô e aproximam das pessoas para ver se já tem casos. Então, a gente optou por ser a questão do chip e senha que a segurança é maior. quando eu chego lá num correspondente bancário, eu estou precisando de 200 reais, meu limite no cartão é de 300, estou precisando de 200, meu limite é de 300. Eu chego e já falo, olha, eu quero fazer um saque, eu quero fazer um empréstimo no novo saque de 200 reais e isso já vai, automaticamente já entra todo o processo que vocês até colocaram no começo, mas já faz todo esse processo, eu só preciso chegar lá e fazer isso. Isso, exatamente. Fala, olha, eu vi que tem a novo saque, vocês são os correspondentes autorizados, quero sacar o limite do meu cartão, aí o nosso correspondente que já está treinado e preparado vai fazer todos os procedimentos, vai exigir a documentação, vai tirar as selfies que a gente pede, vai fazer as simulações, vai imputar isso tudo dentro da nossa plataforma, é feita essa análise de fraude e depois, tem tudo aprovado, gera o contrato, a gente assina o contrato, passa o cartão, 24 horas depois do dinheiro que está na cor. E esse processo todo, ele demora quanto tempo? Quanto tempo o consumidor tem que ficar ali na frente do atendente? A gente estima no máximo 15 minutos. Ah, é pouco tempo, é pouco tempo. Tá. Agora, vocês não são os únicos no mercado que fazem esse tipo de empréstimo usando o cartão de crédito. Existem outras empresas já fazendo isso também. O que que diferenciam vocês dessas outras? Então, assim, a gente ainda não conhece, a gente já pesquisou, alguma que faça na máquina do cartão de forma legalizada. O que que acontece? A gente já pesquisou o mercado, existem outras empresas que fazem, umas emitem nota fiscal, outras elas criam uma CCB no Word e dão para o cliente assinar como uma forma de recibo. A nossa operação, por isso que ela demorou tanto para sair do papel, ela é vinculada com o Banco Central, então é a única que gera IOF, né? Operação financeira tem que gerar o imposto, IOF. Então, ela é a única legalizada, por isso que a gente pode divulgar mídias e tudo mais, porque a nossa operação é uma operação legalizada. A gente até recebeu um parceiro que falou, ah, eu pegava dinheiro com o meu, um cara que eu conheço que faz fotografia, ele passava para mim na máquina dele e me dava o dinheiro. Isso é uma forma moderna de agiotagem, né? Então, não é uma operação financeira reconhecida e legalizada. Então, a nossa, que a gente saiba com o marco, a gente sempre está pesquisando o mercado, é a única que no momento é a única, né? e da onde nasceu a ideia de fazer essa empresa, de oferecer esse tipo de empréstimo ao mercado? Na verdade, a gente já está no mercado financeiro há bastante tempo, né, Angela? A gente tem uma outra empresa, que é o Grupo Start, que a gente é o correspondente bancário e trabalha com outras linhas de crédito. Financiamento de veículo, empréstimo consignado, outros tipos de empréstimo pessoal, porque a gente é correspondente dos bancos e eu, Cássio, a gente sempre teve a ânsia de ter um produto próprio nosso, né? A gente tem um produto e daí a gente começou a estudar o mercado, começou a verificar quais seriam as possibilidades e veio a ideia de fazer empréstimo através do cartão de crédito. Só que a gente ficava com um ponto de interrogação como legalizar essa operação. Então, foi muito estudo, né? Foi a gente ir muito atrás das informações, contatar parceiros do Brasil inteiro, a gente conhece gente do Brasil todo, e conseguir legalizar essa operação, né? Através de contatos, network que a gente tinha, conseguimos legalizar a operação e hoje a Novo SAC já é uma realidade. Então, na verdade, a vontade do nascimento da Novo SAC foi que a gente tem um produto financeiro próprio nosso, que a gente pudesse olhar e falar, não, esse aqui é um filho nosso, a gente não representa outras instituições. a Novo SAC é nosso aqui, é catarinense, né? É isso aí. Uma última pergunta, como vocês resumiriam para o consumidor a Novo SAC? Assim, eu resumiria a Novo SAC hoje como facilidade de crédito, na verdade, seria a desburocratização na liberação de recursos para o consumidor. É, agilidade e segurança. É, seria mais ou menos isso. Ótimo. Porque a gente já, a gente assim, a gente já precisou de dinheiro muitas vezes, acho que todo mundo já precisou em algum momento da sua vida e a gente sabe como é complicado, né? A gente conhece pessoas que trabalham com crédito pessoal, a gente mesmo trabalha e a taxa de aprovação é muito pequena, você consulta toda a vida pregressa da pessoa e se a pessoa está em dificuldade financeira, ela vai ter algum débito em aberto porque ela está querendo sanar isso e justamente isso trava todo o processo. Então, e muitas vezes o cartão de crédito já tinha ele antes quando o seu momento financeiro era uma outra realidade. Daí, tu tem o crédito aprovado e muitas vezes tu não pode pagar as tuas contas com o cartão de crédito. Então, dinheiro vivo, tu consegue negociar, enfim, uma série de situações, né? Então, a gente viu aí um nicho bacana para se trabalhar e foi uma classe que está, né? Ok, gente, muito obrigada pela conversa, por disponibilizar esse tempo de vocês para explicarem para nós o que é esse novo saque, o que é essa nova forma de empréstimo. Desejo bastante sucesso para vocês. Nós que agradecemos o espaço, né? Para a gente poder divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso produto. Muita gentileza abrir um espaço desse que a gente sabe que tem um alcance gigantesco aqui dentro da nossa região. Então, agradeço mesmo e, quem sabe, daqui a um tempinho a gente faça uma nova já falando com experiências que a gente teve, coisas assim. também queria agradecer a oportunidade, a gente dizer que a gente está, o produto é bem confiável, a gente tem bastante tempo de mercado, trabalhamos em grandes instituições financeiras, né? Então, a gente sabe o que está fazendo e é um produto de confiança e de qualidade. Então, o pessoal confiar que quando precisar sabe onde buscar, né? É, esse é um ponto importante que o Cássio colocou. A empresa é nova, mas a gente tem aí mais ou menos 16 anos de mercado financeiro já. Então, não são aventureiros que estão vindo montar uma plataforma de crédito, né? A gente já tem um pouquinho de experiência no mercado, sabe o que fazer e a gente está trazendo essa opção aqui para o povo catarinense de forma inicial e até o final do ano que vem, pelo menos até o Sudeste, a gente já vai estar lá também. Ok, muito obrigado, Israel. Muito obrigado, Cássio. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Tchau, tchau, tchau.